A Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do Estado em Minas Gerais e a sua Comissão de Direito Tributário tem a honra de realizar o Congresso Internacional de Direito Tributário da Comissão de Direito Tributário da OAB em Minas Gerais. O presente Congresso é realizado com a finalidade de homenagear o professor doutor Luiz Cláudio da Silva Chaves. De início convidamos para compor a mesa inaugural os senhores. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, o doutor Luiz Cláudio da Silva Chaves, o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB em Minas Gerais, doutor João Paulo Fanucchi de Almeida Mello, o procurador-chefe em Minas Gerais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Wagner Maciel Rolo. Representando o governo do Estado de Minas Gerais, o advogado-geral adjunto do Estado de Minas Gerais, doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro. Representando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a Secretaria Municipal de Finanças, o senhor Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, gerente de Tributos Mobiliários do município de Belo Horizonte. Representando o diretor do foro da Sessão Judiciária de Minas Gerais, da Justiça Federal, o juiz federal doutor Miguel Ângelo Lopes Alvaringa, a doutora Cristiane Miranda Bordeiro. Representando a Universo, Universidade Salgado de Oliveira, a professora doutora Inês Campolina, coordenadora do curso de Direito. Representando a nossa apoiadora, a Associação Brasileira de Direito Tributário, na pessoa do vice-presidente, professor doutor Walter de Souza Lobato. O presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos da ACI Minas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, doutor João Café Novares. Convidamos também a professora doutora Isabel de Arrugio Machado. Gostaríamos também de convidar o professor doutor José Casalca Navarres. Convidamos a todos a se posicionarem de pé para que seja entoado o hino nacional. A Céria da Justiça Acabar pode, terás com que eu não foge a luta, em quem me vende, adora, até a minha morte. É a mudada, em todas as minhas, no Brasil, no Pátria amada, nos filhos deste sol das morando, gentil, Pátria amada, Brasil. Passamos a palavra ao presidente da OAP em Minas Gerais, doutor Luiz Cláudio da Silva Chaves, para a abertura oficial do evento. Gostaria de declarar aberto este Congresso Internacional de Direito Tributário e, com muita satisfação, dizer a todos da minha alegria de ter uma comissão tão dinâmica na OAP. Hoje nós temos 135 sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais. Vocês viram aí a apresentação, parte considerável dessas nossas células, que são as sucessões do Estado de Minas Gerais, todas elas botadas de estrutura para bom atendimento da educação em Minas Gerais, e, vamos dizer, o jurisdicionado também, já que a sala do OAP presta relevantes serviços ao cidadão em Minas Gerais, e brasileiro que por ali passa. E nós temos, na sede da seccional aqui, funcionando 94 comissões. E, no momento em que eu soube que, pelo João Paulo, pela nossa mesa de cerimônia, que eu serei homenageado aqui nessa manhã, eu gostaria de dizer que quem tem que fazer homenagem sou eu, a condição de um povo. A todos vocês que trabalharam voluntariamente em prol da valorização da evocacia e da dignidade de uma justiça tributária em nosso Estado. Eu sou eu que que presta homenagem a você, João Paulo, que é o presidente da comissão, e a todos os integrantes dessa nossa querida comissão. E dizer que esse todo o trabalho se manifesta nesse livro que eu recebi hoje, por dedicatório de dois valorosos advogados, doutoristas, que são coordenadores do livro, a querida professora Isabel Erzner, que eu admiro muito, e o meu querido amigo João Paulo Aminche, de Almeida Mello. Então, eu gostaria realmente parabenizar os coordenadores e todos os autores, renomados autores desse maravilhoso trabalho, entre eles o professor José Casal da Novaes, que nos dá o prazer do seu comparecimento a esse evento, ele que representa também a Universidade de Coimbra. E gostaria também, nessa oportunidade, que é, talvez, a última oportunidade que eu tenho de dizer, como presidente da ordem, a essa comissão de direito tributário, o meu muito obrigado. Falta um mês e meio para o encerramento da minha gestão, então, Paulo, eu gostaria de um pouco aqui de externar esse agradecimento, que a comissão de direito tributário fez muito, não só por nós, advogados, mas fez muito pela sociedade mineira, tendo inúmeras vitórias, dentre elas, uma limitar que segura aos advogados, estagiários, o não pagamento, o aumento do IPBRI, dentre outras grandes vitórias que tivemos em favor da cidadania mineira. e eu gostaria, nessa oportunidade, de dizer que, dia 21, com o apoio da advocacia mineira, já que nós temos chapa única na Minas Gerais, eu estarei, realmente, no Conselho Federal, trabalhando para levar esse trabalho para vocês também no âmbito federal. Gostaria também de parabenizar a grandeza da advocacia tributária em Minas Gerais. Já se vê aqui o nome da professora Isabel, mas nós temos, realmente, escritórios de conta de direito tributário em nosso Estado, que são, realmente, motivos de orgulho para a Minas Gerais. Muito obrigado, declaro por isso aberto esse maravilhoso Congresso de Direito Tributário. Passamos a palavra ao doutor João Paulo Manu de Almeida Mello, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB em Minas Gerais para as considerações iniciais. Gostaria, antes de mais nada, agradecer o presidente do público aqui, presente, o professor Isabel Bézio, que é o meu estampo, toda a minha felicidade, honra de tê-la, minha grande orientadora, minha atora no direito tributário, assim como também, o professor Casal Travaz, registrar, e bem-a-vindo, os demais componentes dessa lista, registrar aqui a grande satisfação de ter o presidente principal do Chávez, dessa vez como presidente dessa mesa inicial, e mais do que isso, convergiu dentro da Comissão de Direito Tributário, que hoje nós temos mais de 60 membros atuando na Comissão de Direito Tributário, que o seu nome seria o mais adequado, embora não seja tributarista, mas, acima de tudo, é um grande jurista, e é um grande advogado, e que por essa razão, quando o seu nome foi colocado para se homenagear no evento, houve um tipo de questionamento, mas, muito ao contrário, houve uma adesão em massa, porque o professor, presidente Luiz Cláudio Chávez, ele que viabilizou todas as atividades exercidas pela Comissão de Direito Tributário, então, se a Comissão de Direito Tributário fez, nesses três anos, eventos, ações judiciais, consultas, várias consultas que são formuladas por advogados, são respondidas por sociedade de advogados, um trabalho intenso, em que todos os senhores que recebiam a pasta inicial, tudo aquilo que foi feito nesses três anos, demonstra que isso tudo foi executado, acima de tudo, porque houve uma liberdade, porque houve a confiança e houve, acima de tudo, o apoio do presidente Luiz Cláudio Chávez, que hoje, acima de tudo, passa a ser um grande mentor da democracia, um grande líder da democracia dele, pude acompanhar muito de perto do Futebol de Comércio, e pela primeira vez nós vamos ter uma sucessão na obra dos regulados do Brasil, com o Chapão Mônica. Então, demonstra que, depois de 85 anos da nossa obra, o nosso líder conseguiu convergir o momento em que o país precisa servir para um mundo, onde nós temos divergências no campo político, mas aqui em Minas Gerais, existe a primeira demonstração de que a união faz a força. Então, e esse é o nosso líder, e esse é o presidente Luiz Cláudio Chávez, que, de fato, é um grande mentor da UAB, e todos os feitos da Comissão de Direito do Deputado, que é salto-se mais uma vez, somente aconteceram, efetivamente, em razão da sua presença no comando de todos nós. Então, o presidente Luiz Cláudio Chávez, o cumprimento dos demais componentes, eu gostaria de fazer esse registro inicial, até porque eu acho importante precisar disso, é importante que todo o público presente tome conhecimento, porque, eu enfatizo isso, de perto, verifiquei o presidente Luiz Cláudio virando noites, a trabalho, para bom, para a classe dos advogados. Então, atesto aqui, sou testemunho popular disso, que eu gostaria de ressaltar a justíssima homenagem que é aqui nesse momento ao meu professor. E aqui eu não estou nem dizendo, Luiz Cláudio, a nossa relação, eu estou dizendo aqui institucionalmente, estou nem comentando que enquanto comecei a dar aula, foi ele que me deu a possibilidade, quando eu deram o ano em Fenas, foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de ser professor. Então, até com realidade, sempre que sou presidente Luiz Cláudio Chávez continue, que tiverem guerra, estarei do seu lado como um guerreiro, como um batalhador e todos os seus filhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaríamos que todos assistissem ao vídeo em homenagem ao dono Luiz Cláudio da Silva Chávez. Luiz Cláudio da Silva Chávez, atual presidente da UAB Minas, que concluiu seu inquestionável mandato neste ano, não poderia ser outro homenageado deste conceituado evento, pelas razões que serão aqui brevemente delineadas. Mineiro, nascido em Belo Horizonte em 3 de maio de 1964, nosso presidente da UAB Minas iniciou sua brilhante carreira jurídica em 1987, quando se tornou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, instituição no qual concluiu também o mestrado em Direito, sob orientação do ilustre professor Haroldo Plínio Gonçal. Desde o bacharelado, inclinou-se para a nobre missão do magistério, tendo lecionado em afamadas instituições de ensino superior, onde é unanimemente reconhecido. Ademais, é autor de diversos artigos e livros acadêmicos de reconhecimento nacional. Além disso, são vastas as premiações recebidas, dentre elas, Colar da Inconfidência, Grau Medalha de Honra, Governo do Estado de Minas Gerais. Colar Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça Militar. Colar do mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alquimim, Tribunal de Contas Minas Gerais. Afunilando ao ponto principal deste discurso, de seus 51 anos de vida, dedicou 28 à advocacia, tanto a título de exercício da profissão, quanto na luta pelos direitos dos advogados. Na militância, em prol da advocacia mineira, atuou como assessor da Caixa de Assistência dos Advogados, presidente da UAB Jovem, conselheiro suplente, conselheiro titular, presidente da Comissão de Exame da Ordem, diretor tesoureiro, vice-presidente, até chegar à presidência da UAB em 2010. Desde o início de seu primeiro mandato, já que fora reeleito em 2012, o que por si só já ilustra o inquestionável trabalho realizado, incontáveis as realizações nesta sessão, principalmente a integração dos advogados através da interiorização da entidade. É importante ressaltar que o enaltecimento do trabalho conduzido por Luiz Cláudio da Silva Chaves não se restringe aos advogados mineiros. Todos que tomam conhecimento de suas realizações não podem poupar palavras para exaltar a liderança exercida, como fez recentemente o presidente do Conselho Federal da UAB Minas, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Em evento realizado no interior do nosso estado, nos seguintes termos. Esse líder, na Advocacia Mineira, já marcou seu nome nos anais jurídicos de Minas Gerais. E agora é hora de marcar seu nome na história da Advocacia Mineira. Sua gestão é exemplo e valoriza sempre a mulher advogada. Sendo que a partir da reeleição deste ano da Ordem, teremos a obrigatoriedade, em todas as chapas, da participação de no mínimo 30% de mulheres. Contudo, não são os títulos, as medalhas que enobrecem um homem, mas sim um exemplo. Certa vez, Luiz Cláudio assim escreveu. Eu já escrevi livros, artigos, ganhei medalhas, possuo titulações, mas, sinceramente, o que me orgulho mesmo é de ser advogado e de ter ajudado tantas e tantas pessoas a resolverem seus conflitos. Os títulos, cargos e funções são efêmeros. O que fica é o exemplo. Meu saudoso pai, Wilson Chaves, sempre me inspiração em prova disso. Luiz Cláudio, como contribuiu seu saudoso pai, Wilson Chaves, à sua vida? Você contribuiu para a advocacia mineira. Os advogados mineiros são provas do exemplo e do legado deixado por você. Aqui, o nosso muito obrigado. A Ordem dos Advogados de Minas Gerais, por meio da sua comissão de direito de votagem, tem a honra de organizar e ver com homenagem a Luiz Cláudio da Silva Chaves, que, nesta oportunidade, reconhece a grande cooperação nas áreas da taqueta profissional, servindo de inspiração a todos os profissionais do direito de votagem. Belo Horizonte, novembro de 2015. É a nossa luz. Aplausos